a tara poder 3 apenas veja como isso é possível é bem difícil na verdade base é legal então vamos tentar que a classe 20 e se rola comi um chip ali que não deu muito certo na hora vamos ver né nossa shell aqui já vai tentar me roubar vamos encher a última aqui pra ver encher a última é bom encher a última é bom pra deixar seguro só quem vai pra cima semana mesmo e junta a galera também para brigar um com o outro ao menos um pelo menos cinco não perde na minha boca aqui montou fraquinho vou segurar que as ponta em sua vizera vai ficar problema 15 vivo ali ó para garantir para nós botar tem briga ali a gente é útil quando o cara tomou um dano ali chega quebrando eu não peguei nenhum poder ao menos um ali ó ele tá se errado ao menos um ó aí ainda não é quebrado de perna vai ficar bom em aí eu tô com 6 só mais um em vamos lá vamos lá vamos ver o que vai dar ali tá fazendo questão na treta ali nervosa dá uma olhada aqui eu não fui encher na treta com os dois a fudeu se vê que ela tá atrás dele ainda bem estão da bolinha querendo entrar e tentar achar alguém também não tá muito churotei aqui mano que achar de morrer primeiro que eu tá certo a chale nossa vem bolinha aqui acertei ela tenta pegar no cantinho aí aí a bolinha bem de mim não 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 na tela primeiro isso consegui na tora na cagada não creio que foi essa cagada essa jogada cheguei morrendo cesto ali perdendo pelo menos ó eu tô conseguindo dois exatamente o que a gente precisava nem mexer nem mais até ficar mais forte porque três de poder tá o mais um e coleção esse aí muito difícil que é tá muito fraca não sei quando nem isso foi possível e agora falta só só três dos que eu tenho esse cara que não sai de jeito nenhum quando é 14 mil se eu chegar até lá vou abrir a última mega caixa eu vou fazer o último vídeo abrindo todas as caixas e ver se vim se não vier infelizmente tem que viver sem ele valeu fui o